Vocês estão acompanhando o sucesso que está sendo a Intermodal 2016, a maior feira das Américas no segmento de transporte de cargas logística e comércio exterior. O Ricardo Barbosa é o gestor da Intermodal. E Ricardo, eu estou impressionado que nós já estamos aqui com a planta da Intermodal de 2017. Ela está completamente preenchida e todos os expositores satisfeitos estão vindo aqui renovar o seu espaço na feira. Exatamente, Otávio. A feira é um sucesso. Estamos muito orgulhosos porque, de novo, estamos entregando um evento de alta qualidade, de alto padrão e com uma visitação excelente. Estamos hoje no terceiro dia, ficamos muito impressionados positivamente com a qualidade e a quantidade da visitação no primeiro e no segundo dia. e os nossos expositores e a nossa planta de 2017 refletem o sucesso do evento. Aqui na Intermodal nós temos toda a cadeia logística de transporte de cargas e comércio exterior, como você disse, representada pelas principais empresas de todos os modais. Então, a qualidade do evento e da visitação acaba refletindo na questão da renovação e do sucesso do evento. Estamos agora na 22ª edição e o mercado todo continua acreditando na qualidade e no potencial desse evento e usa a Intermodal como a plataforma certa para fazer as discussões que são necessárias para o desenvolvimento do setor, para discutir desafios e formas de superá-los. E isso tudo torna a Intermodal esse caldeirão de negócios, discussões e buscas de formas de desenvolver não só o setor de logística e transporte de cargas, mas, na verdade, o país. Lembrando que a gente representa a Intermodal South America, representa a América do Sul como um todo também. Temos expositores internacionais, europeus também estão aqui fazendo negócio. Então, isso tudo torna o evento tão forte como ele é, né? Esse é o Brasil que dá certo. Nós vamos conversar agora com o governador do Paraná, o Beto Richa, que vai falar para nós toda a modernização e os investimentos que foram feitos no porto de Paranaguá e Antonina para escoar toda a produção de soja, um dos canais de escoamento da produção de soja. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer em revê-lo e sucesso a todos e nos vemos na Intermodal 2017. Bom, telespectadores, é com imenso prazer nós vamos conversar com o governador do Paraná, Beto Richa, aqui na Intermodal. Uma importante feira para a infraestrutura do nosso país, não é, governador? É, eu fico muito bem impressionado visitando aqui a feira e ver a sua grandiosidade, um grande número de expositores, marcas das mais conceituadas do país e até em nível internacional presentes nessa feira. São mais de 600 marcas aqui presentes, expositores na área de transporte, de logística, de cargas, comércio exterior e ver aqui as empresas paranaenses com certo destaque. E destaque maior aqui, visitando o stand do nosso porto de Paranaguá e Antonina. Os nossos portos que hoje, posso dizer com muita tranquilidade, sem falsa modéstia, são referências hoje para o país. Referência de administração profissional, eficiente, ética e os resultados expressivos que apresenta sistematicamente o nosso porto, batendo recordes seguidos em movimentação de cargas, corredor de exportação, através de um grande planejamento que fizemos para evolução e tornar o porto o que ele é hoje. Aliado a isso, também em outras áreas de infraestrutura, Paraná vive hoje o maior ciclo industrial da sua história, com diálogo, com programas de qualidade, com segurança jurídica. Fizemos o ajuste fiscal no Estado, ano passado, e hoje o Paraná, posso dizer com absoluta tranquilidade, tem a melhor situação fiscal e a melhor situação financeira do Brasil. Conquistamos a inédita posição de quarta economia mais forte do Brasil, superando o Rio Grande do Sul. Então é São Paulo, Rio, Minas e agora o Estado do Paraná. Governador Beto Richard, muito obrigado por falar com o Radar Televisão. Um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto